o pessoal da onde a gente veio a lagoa grande vamos com seis quilômetros de serra e olha só que a gente subiu os carrinhos passando lá em baixo que a gente saiu tá com seis quilômetros não é só sobe dá falta 10 ainda que linda é bom pessoal pessoal isso aqui é um engenho triunfo da famosa cachaça triunfo mas para entrar para lá para fazer o passeio custa 20 reais e eu tô sem tempo também eu não quero fazer o passeio interno então não vale a pena pagar os 20 reais somente para entrar ali e ficar por fora sem sem fazer o passeio interno então mas aqui já dá para vocês verem o engenho triunfo quem quiser vir a entrada é vinte reais e todos complexo aí ó é do engenho triunfo então a gente veio só até aqui a porta mesmo só para registrar onde fica e já vai sair valeu e aí 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 bom galera estamos em areia foi difícil chegar a gente saiu de lá 9 horas da manhã da outra cidade 16 35 quilômetros chegando agora eu tô cansado agora eu tenho que ficar algumas horas estacionando aqui porque vou descansar mas será desgaste demais e eu entrei na cidade praticamente por uma baixa porque eu não se machucar mais ainda entendeu e eu tô aqui numa praça, aquela tem uma igrejinha, não sei qual é, mas não é a matriz, a gente vai filmar aqui um pouquinho andar, ver um lugar também para a gente almoçar e descansar um pouquinho, não bem que o que está mais a nadar agora, é o mais gostoso, valeu? Pessoal, isso aí é um monumento aí, é uma homenagem à emancipação de Arria, eu coloco para vocês que a igreja é essa aí, aqui na legenda, a gente foi direto dali, que está numa pracinha e o centro histórico está lá, e também a igreja de matriz, a gente vai olhar agora, andando mesmo, porque andando é mais gostoso, beleza? Ó, pessoal, isso aí é Pedro Américo, tem aquela tela que tem no Museu do Ipiranga, chama O Grito do Ipiranga, foi pintado por Pedro Américo, e Pedro Américo nasceu em areia, tem um museu aqui, eu vou passar em frente para vocês verem também, não vou entrar, mas eu vou passar em frente. Então, Pedro Américo, que era pintor e tantas outras coisas, escritou, nasceu aqui em areia, filhos, na cidade de areia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se lá naquela parte que a gente passou Era plantio de cana Aqui é bananeiro Só o que tem Olha isso E aí E aí Bom pessoal Estamos em pilões E essa escadinha aí Ainda bem que a grada está fechada Senão eu ia subir Rapaz Até parece que eu estou cansado Olha só esse monte de escada Eu acho que eu acho que vem pouca gente na missa aí Eu acho que vem pouca gente na missa aí Porque para subir esse monte de escada aí Só se tiver elevador Mas é uma igreja magnífica Mas é uma igreja magnífica Essa escada dá um maior charme a ela Então se não tivesse esse ônibus na gente na missa Então isso é pilões Pessoal atualizando Eu acho que eu vou ficar por aqui Eu pego uma cozada ali Vou ver como é que é o preço Mas tem que ficar todo jeito Porque eu estou muito cansado E não vai dar para chegar Aonde eu queria que era bananeiras Ainda faltam três cidades Serraria, borbolema e bananeiras Poxa Agora três horas da tarde Ficar por aqui mesmo E vai ter mudança aí Na quantidade de cidade Por causa desse atraso aí Mas isso faz parte de cicloturismo Nem sempre é como a gente quer A serra de areia Não a cachaça A serra mesmo Me deixou muito cansado Fiquei umas duas horas lá em areia Também é muito ruim de fazer tudo lá Porque é uma cidade muito grande Muito turística Cheia de gente Aí saí de lá uma hora Aqui agora são três horas E acho que vou ficar por aqui mesmo E amanhã eu chego até Bananeiras Bananeiras e Solanha E encerro a expedição Não vai dar Eu acho que não vai dar Para chegar em Araruna Na divisa com o Rio Grande do Morte Vou ficar davendo três cidades De lá de Bananeiras amanhã Certamente os meninos vão pegar de carro E eu vou para Ararunas Mas não pedalando Beleza Isso aí eu acho que Se tiver mudança eu aviso vocês Mas Acredito que é isso mesmo Vamos lá agora ver se a gente pega a pousada E aí O que é isso? Bom pessoal, como a gente está ficando nessa pousada aqui, a rota do frio, está vendo como ela é bem ajeitadinha, bem bacana. E a gente está nesse número 1, a nossa guerreira está ali, cama de casal só para mim, o quarto é grande, o outro que eu fiquei ontem era menor e não tinha um banheiro. Olha lá do lado, esse está o banheiro do quarto. E ainda tem uma varanda aqui. Então pessoal, pousa a linha top. A mulher fez para mim a R$40,00 a diária. Então o preço, valeu. Então galera, só recapitulando. A ideia é chegar hoje ali em Bananeiras, mas infelizmente não deu. Devido a muitas serras, eu fiquei muito exausto, cheguei em areia já bem exausto. Aí fiz mais 21 quilômetros para cá para Pilões e resolvi ficar por aqui mesmo no dia de hoje, descansar mais. Aí amanhã eu sigo para Bananeiras e faço serraria, Borboneba, Bananeiras e Solânia. E muito provavelmente encerraria a expedição. Não vai dar para chegar na divisa com o Rio Grande do Norte, porque eu só tenho amanhã para pedalar, mesmo que eu tivesse essa disposição para pedalar o dia inteiro amanhã, eu ainda não chegaria, eu acho que não dava para chegar lá não. Então vamos encerrar ali em Bananeiras. Porque na verdade o que eu queria mesmo era fazer o brejo. E concluindo com Bananeiras e Solânia eu faço a parte do brejo. As outras três cidades já não são mais brejo. Então é isso aí pessoal, encerrando o dia de hoje. Quem assistiu, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo capítulo que será amanhã. Valeu, fui! E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.